As pessoas só podem destruir os planos que conhecem O mal só pode alcançar aquilo que a gente fala Aquilo que a gente guarda, ninguém consegue Os planos que Deus tem pra você, viva-os quietinho Ou cresça em silêncio Os planos, quando estão guardados, ninguém consegue destruir Porque ninguém pode atacar aquilo que não sabe Ninguém consegue atrapalhar aquilo que não existe Entende? Então se você não conta, não existe Se você não fala, ninguém sabe Se você não conta, ninguém te dá uma palavra de maldição Se você não fala nada, se você fica quietinho Ninguém consegue atrapalhar Tome cuidado, não fale nada enquanto um plano não for a sua realidade Só se atrapalhe os planos que conhecem